pode abençoados eleitos igreja do Cristo recitado, graça e paz, amém aplauda o Senhor porque ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor vamos nos alimentar dessa graça maravilhosa amém, queremos dar boas vindas a todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo agora pelo Youtube e pelo Facebook todos vocês são bem vindos para juntos formarmos a igreja do Cristo ressuscitado, Abba Pai amém, maravilha essa igreja do Senhor, né como eu digo, é um privilégio para poucos somente para os escolhidos e eleitos desde antes da fundação do mundo, amém então sois bem vindos todos vocês que estão nos acompanhando, melhor noite graça e paz, quem vos fala é seu irmão em Cristo, Lael Azevedo embaixador de Cristo estamos aqui representando essa graça maravilhosa do Cristo ressuscitado amém, meu telefone de contato para quem quer falar conosco é ddd31 97501 6443 é só chamar a gente que a gente está disponível aí e eu quero pedir a vocês por gentileza que ainda não se inscreveu no nosso canal se inscreva aí no nosso canal no Youtube é muito importante essa inscrição ative o sininho dá um joinha aí para o crescimento do nosso canal amém e por fim queremos deixar um forte abraço ao nosso querido irmão Geraldo Moraes a sua esposa Jaqueline e a toda a igreja que se reúne lá no Sarapuí Rio de Janeiro somos um em Cristo Jesus amém eita glória também vamos deixar um abraço para o nosso irmão Elson de Jesus na Bahia nosso irmão Cristiano França tantos irmãos que Deus tem tem usado aí para propagar a graça né do Senhor e nós aqui somos mais um para somarmos a essa graça maravilhosa amém vamos ao tema da nossa mensagem nessa noite o tema da nossa mensagem é Ministério em Graça vou falar de novo Ministério em Graça como assim calma que nós vamos chegar lá a nossa referência está na no Evangelho de Cristo pregado pelo apóstolo Paulo a igreja de Tessalonicenses capítulo 2 no verso 1 epístola de 1º aos Tessalonicenses capítulo 2 no verso 3 diz o seguinte é 2 verso 3 acho que estava certo isso então vamos lá pois Paulo pregando a igreja de Tessalonicenses pois nossa exortação tem origem no erro vai é isso não é não né abençoados vamos lá então pois a nossa exortação não tem origem no erro e nem em motivos impuros nem temos intenção de enganá-los vamos fazer uma confissão ao Senhor Senhor e Cristo nós te louvamos te agradecemos por esse privilégio que temos aqui de reunirmos como igreja do Senhor e poder manifestar o Evangelho do Senhor através desse vídeo através dessa reunião deste culto que prestamos ao Senhor assim nós te louvamos e te agradecemos e eu te peço que o Senhor me use para a glória exclusiva do Senhor amém então vamos lá Paulo pregando a igreja de Tessalonicenses pois a nossa exortação não tem origem no erro nem em motivos impuros nem temos a intenção de enganá-los pois bem essa é a grande questão né Paulo aqui para entendermos melhor estava mostrando como era o lidar dele o ministério que ele tinha com a igreja lá de Tessalônica né era um local né uma cidade e ali Paulo reunia com aqueles irmãos e aqueles irmãos juntos formavam o corpo de Cristo e ali eles propagavam o evangelho da graça de Cristo e aqui Paulo estava escrevendo uma carta à igreja de Tessalônica e vamos entender o contexto melhor volta lá no capítulo no verso 1 versículo 1 vamos ler para entendermos o contexto e assim aplicarmos aquilo que é necessário a ser aplicado amém então Paulo fala assim no versículo 1 do capítulo 2 irmãos vocês mesmo sabem que a visita que eles fizemos não foi inútil verso 2 apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos como vocês sabem a ajuda de nosso com a ajuda de nosso Deus tivemos coragem de anunciar lhes a lei de Moisés vai 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 o dízimo não o batismo subir no monte pagar o preço não e anunciar lhes o evangelho de Deus em meio a muita luta aí vamos agora no verso 3 ao qual nós lemos pois nossa exortação não tem origem no erro nem em motivos impuros nem temos a intenção de enganá-los assim era o ministério que Paulo tinha com aquela igreja local Paulo deixou muito bem claro que a intenção a exortação dele não tem origem no erro nem em motivos impuros e ele nem tinha nem temos a intenção de enganá-los Paulo tinha um compromisso com a verdade e qual verdade era essa no verso anterior nós lemos que era o evangelho de Cristo a palavra de Deus que era Cristo em nós é importante o que você entenda que Paulo não tinha bíblia esse livro chamado bíblia foi inventado muito depois disso Paulo e a igreja lá de Tessalônica não andava com o livro chamado bíblia debaixo do braço Paulo em suas epístolas nós já pregamos com muita propriedade isso nos nossos últimos vídeos que Paulo ele mostra que a palavra de Deus no novo pacto se chama Cristo em nós o verbo manifestado em nós e esse era o compromisso que Paulo tinha com o evangelho de Cristo que é Cristo em nós a esperança da glória Paulo tinha uma responsabilidade um compromisso com a verdade isso é totalmente o oposto do que vemos hoje na dita igreja evangélica em sua quase maioria infelizmente o que vemos hoje no contexto do nosso século voltando para nossa realidade são locais que se chamam de igreja que tem homens e mulheres como pastores e pastoras e bispos e por aí vai mas que o compromisso deles não é com a verdade não é com o certo é com o errado e é isso que nós vamos abordar nesse vídeo e eu te peço por gentileza fique até o final para você entender todo o contexto do que Paulo pregou falou a igreja de Tessalones Tessalonicenses da cruz para cá abençoados e abençoadas a única verdade que existe é a graça de Cristo que é o evangelho que é a palavra de Deus manifestada dentro da sua igreja tudo fora isso é mentira e o compromisso de Paulo como pregador da graça de Cristo haja visto que foi a Paulo que foi revelado pelo próprio Senhor lá no terceiro céu o evangelho da graça de Cristo Paulo foi o iniciante ali do propagador do evangelho de Cristo até então não existia evangelho é importante que você entenda isso que Mateus Marcos Lucas e João não é evangelho não é novo pacto porque Cristo ainda estava vivo o novo pacto estabelecido pelo próprio Senhor na cruz começa após o estar consumado após a cruz de Cristo haja visto que as igrejas evangélicas hoje em sua grande e quase total maioria não tem compromisso com a verdade eles estão sendo motivados pelo erro porque eles não vivem a graça de Cristo eles falam que são da graça eles falam que vivem a graça de Cristo mas vivem a lei de Moisés eles falam que estão em graça mas dão dízimo como assim dízimo era da lei de Moisés eles falam que estão em graça mas veste pano de saco como assim isso era da lei de Moisés rolar na cinza eles não querem colocar o paninho de saco eles põem vai falar para rolar na cinza não vai sujar abençoado vai desmanchar meu penteado novo eles falam que estão em graça mas tem que apresentar a criança aqui na frente tem que tomar o banho de piscina lá que é o batismo que eles falam que isso acabou tudo isso deu fim na cruz de Cristo Gálatas 5 9 fala o seguinte um pouco de fermento leveda toda a massa põe uma pitada de fermento na massa ela vai crescer inchar não é assim que se faz um bolo um pouquinho de fermento né irmã e assim ele ele se diz em graça mas põe a pitada do dízimo lá acabou não está em graça nunca esteve em graça nunca estiveram com compromisso da verdade do evangelho de Cristo e Paulo deixa muito bem claro que aqui que a exortação dele não tem origem no erro nem em motivos impuros quais seriam esses motivos impuros praticar aquilo que já não existia mais lei de Moisés fica até o final você vai entender nem temos a intenção de enganá-los nós que estamos aqui você que está do outro lado aí nas redes sociais quantos anos você ficou na igreja evangélica eu fiquei mais de 30 anos na igreja evangélica fui enganado mais de 30 anos achava que estava vivendo a verdade mas estava vivendo a mentira porque dízimo se tornou mentira da cruz para cá dízimo se tornou algo que não tem mais valor acabou para início de conversa sabemos que dízimo não era dinheiro era alimento então tudo aquilo que é preceito da lei de Moisés se tornou inútil da cruz para cá e todos aqueles que ensinam Moisés nos lugares chamados igreja hoje estão vivendo no engano e levando a igreja de Deus no engano e o nosso compromisso aqui em Belo Horizonte na Avenida Ivaí 918 bairro Dom Bosco a nossa motivação a nossa exortação aqui não tem origem no erro não vivemos mais no erro vivemos agora na verdade no que é certo que se chama graça Cristo e ela nos basta chega de mentira aqui não tem engano e nem mentira nós não vivemos no erro e nem em motivos impuros e nem temos a intenção de enganá-los eu faço minha as palavras do apóstolo Paulo haja visto que o que mais tem hoje são homens que se dizem de Deus com títulos de pastores e bispos e por aí vai mas que estão enganando o povo de Deus tosqueando as ovelhas arrancando tudo delas é dízimo é campanha é oferta alçada é tanta coisa arranca tudo deles vai precisar deles para você ver pé na bunda não podemos ajudar não é desse jeito olha o que Paulo continua dizendo no verso 4 fica até o final abençoado eu estou começando a esquentar pelo contrário Paulo disse que a intenção dele na exortação dele não era enganar pelo contrário como homens aprovados por Deus será que eles são aprovados por Deus será que o cara eu vou te fazer uma pergunta você que está aí do outro lado será que o cara que está aí no local que você reúne que se chama de igreja que esse local não pode chamar de igreja porque igreja no novo pacto abençoado é eu e você não é mais quatro paredes será que esse abençoado que está aí na frente de terno e gravata pregando ou de boneca camiseta não sei será que ele é aprovado por Deus vou te dar uma dica se ele está pregando dízimo ele não é aprovado por Deus se ele prega jejum não é aprovado por Deus se ele prega batismo nas águas não é aprovado por Deus para ser aprovado por Deus tem que pregar somente há graça e na graça não tem nada desses sofismas que acabou lá na cruz fica até o final abençoado pelo contrário como homens aprovado por Deus Paulo estava falando dele a qual ele próprio recebeu por revelação a palavra de Deus que é o evangelho da graça de Cristo Paulo pregava por revelação motivado pelo espírito da verdade e eles falam hoje que estão na verdade mas eles falam assim vamos abrir a nossa bíblia em Levítico capítulo 18 no verso 5 portanto guardai os meus mandamentos e as minhas leis porque o homem que as praticar viverá por eles eu sou o senhor epa pode parar tudo vira esse negócio aí Levítico era para os israelitas judeus tudo na bíblia que se refere a judeus abençoado acabou na cruz não existe mais porque o fim da lei é Cristo para justificação de de todo aquele que crer no Cristo ressuscitado então Paulo fala pelo contrário como homens aprovados por Deus a ponto de nos ter sido confiado por ele por Deus o evangelho Paulo não recebeu o evangelho da graça de Cristo num seminário teológico que foi ensinado por homens não abençoado Paulo recebeu por ele confiado por ele o evangelho não presta atenção meu irmão minha irmã eu faço minhas palavras de Paulo de todos nós não é verdade não estamos cadê não falamos para agradar as pessoas pó para tudo não falamos para agradar ao homem mas a Deus o nosso compromisso aqui na Avenida Ivaí 918 lá em Serapuí também Duque de Caxia Rio de Janeiro lá na Bahia é de agradar a Deus não aos homens mas o que vemos nas ditas igrejas evangélicas é o agradar ao homem não meu irmão vem cá e passa a mão na cabeça dele calma vaso calma vaso eu sou seu pastor mentira o nosso único pastor da cruz para cá se chama o Cristo ressuscitado pastor não é título é dom abençoado não é um cargo remunerado é dom como o outro tem um dom de curar o outro tem um dom de não sei o que é dom abençoado acorda para a vida essa pessoa que está lá na frente do local que você reúne que se chama igreja e que nunca foi igreja ele não é o teu pastor abençoado o teu pastor se chama Jesus Cristo o Senhor ressuscitado que é o espírito e que habita dentro da sua igreja aquele cara que está lá na frente pregando ele não tem o poder de habitar dentro de você não abençoado não despreze o teu pastor toma o teu pastor se chama Cristo você está dando honra aquele cara de terno e gravato cuidado abençoado fica esperto papai está vendo tudo isso não é graça não abençoado ele nunca foi o seu pastor abençoado calma vamos continuar porque tem mais pelo contrário como homens aprovados por Deus a ponto de nos ter sido confiado por ele o evangelho não a lei de Moisés mas o evangelho que é a graça de Cristo que é a palavra de Deus apitando dentro da sua igreja não falamos para agradar pessoas mas a Deus que prova os nossos corações eita glória podia ter dormido sem essa não precisava de falar mais nada né irmãos vamos encerrar aqui na verdade só aqui já foi uma sapecada daquelas vamos continuar coloca aí Hudson verso 5 vocês bem sabem a nossa linguagem foi de bajulação Paulo adorava bajular principalmente aqueles que dão um dízimo maior ô irmão você você é meu preferido esse aqui ninguém toca nele porque ele dá é 100 mil reais de dízimo abençoado sai desse reg sai do engano meu irmão não estamos aqui pregando heresia estamos aqui pregando o evangelho da graça de cristo que se chama a palavra de deus habitando dentro da tua dentro da igreja dele você você que ama a lei de moisés você que ama guardar o sábado ei você está no engano no erro na mentira isso não existe mais e pior isso era para os judeus você não é judeu abençoado você é brasileiro português americano africano você é tudo menos judeu e mesmo que fosse essa lei já não serve mais não abençoado acabou lá na cruz segura essa vocês bem sabem a nossa linguagem nunca foi de bajulação nem de pretexto para a ganância Deus é testemunha o que se mais se vê nas igrejas hoje chamadas evangélicas é os cães gulosos chamados pastores bajulando principalmente o irmão que dá o que dá mais alto aquele irmão ali só dá 10 real aquele ali não aquele ali dá 100 mil reais esse é meu irmão tamo junto viu meu irmão é é assim o compromisso abençoado entenda uma coisa evangelho da graça de Cristo revelou o apóstolo Paulo e nos revela aqui nesse vídeo que o nosso compromisso é com o Senhor estamos aqui neste mundo para agradar a Deus e não aos homens Paulo não banjulava ninguém não tá escrito vocês bem sabem a nossa linguagem nunca foi de bajulação nem de pretexto para ganância Deus é testemunha verso 6 nem buscamos parece que a gente está lendo um conto de fadas não isso aqui não existe não tá isso aqui não é bíblia não viu meu irmão isso aqui é um livro que eu peguei ali como é que chama Alice no país das maravilhas é vocês nunca leu esse livro não aqui ó Alice parece que a gente está lendo um negócio de outro mundo né abençoado vou te fazer uma pergunta curta e grossa você já viu isso aqui na igreja evangélica no local que você reúne aí chamada igreja fica até o final que você vai entender a questão de falarmos da igreja evangélica Paulo continua falando nem buscamos reconhecimento humano o que mais eles adoram é o reconhecimento humano o meu pastor é homem de Deus dá até um terremoto não é assim irmã daqui é terremoto nós vamos contratar o Hollywood fazer uns efeitos especiais aqui a terra vai tremer o meu pastor ele fez dez teologia ele é doutor abençoado Paulo certa vez quando ele era doutor da lei Paulo foi ensinado por Gamaliel na lei de Moisés Gamaliel era o cara mais carudo que tinha na época vamos dizer assim usar esse termo Paulo foi ensinado ele era um fariseu defendia a lei com unhas e dentes sabia tudo de capa a capa todas as 613 leis de Moisés até que chegou o dia que ele estava andando de cavalinho um pocotó 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 de repente ele cai do cavalo ele viu um flash de luz na cara dele o senhor falou com ele Saulo Saulo por que tu me persegues no dia abençoado que Paulo teve um encontro com o senhor o ressuscitado ele entendeu que tudo aquilo que ele aprendeu de 613 leis de Moisés ele considerou tudo aquilo estrume cocô ele considerou tudo aquilo sem valor algum para que ele pudesse ter Cristo que é a palavra de Deus habitando dentro dele e eu te pergunto você aí pastor pastora que gosta de ensinar a lei para o povo de Deus obrigado meu irmão que gosta de levar o povo para o monte pagar o preço fazer o jejum de Daniel de Maria de José de Pedro de todo mundo menos graça isso não é evangelho de Cristo não abençoado isso se chama lei de Moisés você que gosta de tudo isso você tem coragem de jogar todos esses ensinamentos no lixo e passar a viver a graça de Cristo porque ela nos basta quando Paulo disse isso é porque ele entendeu que não precisava mais de lei de Moisés a graça de Cristo se manifestou salvadora na vida dele foi suficiente para deixar ele salvo santo espírito aperfeiçoado pelo próprio Senhor e vocês estão vivendo o conto de fadas nem buscamos reconhecimento humanos quer de vocês ou quer de outros sete acho que nós vamos ficar só em ter salão de ciência embora como apóstolos de Moisés vai 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 apóstolo de Cristo Paulo seguia Cristo você quer ser um seguidor de Cristo abençoado viva a graça porque ela te basta pratique a palavra de Deus sabe qual que é a palavra de Deus não é mais o livro chamado Bíblia tudo isso aqui já se cumpriu abençoado palavra de Deus da cruz para cá se chama o verbo o próprio Senhor habitando dentro da igreja dele e era assim que Paulo se portava mediante ao evangelho da graça de Cristo Paulo não abria a Bíblia vamos abrir lá em Romanos que eu preguei isso aqui ontem para a igreja de Roma não abençoado Paulo pregava por revelação e era por Moisés não era por Cristo esta é a grande diferença ser de Cristo ou viver o evangelho de Cristo é ser revelado por ele não por homens não por Moisés não por achir ah eu acho não você não acha nada ah mas tem que dar o dízimo não um pouco de fermento leveda toda a massa embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter sido um peso olha o posicionamento de Paulo tornamos-nos bondosos entre vocês como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos não isso é um conto de fada isso não existe na vida real porque o cara lá que chama pastor ele é ele é sua mamãe enquanto você está enfiando a mão no bolso e está dando para ele deixa de dar para você ver é pastor fiquei desempregado meu irmão você está em pecado vai lá consertar a tua vida sobe no monte faz um jejum de Daniel e depois se tiver o resultado você vem falar comigo é desse jeito que eles falam e eles se dizem homens de Deus bençoado ser homem de Deus no novo pacto é viver a graça que é o novo pacto o op como Cristo veio para desfazer do primeiro que era o primeiro pacto e estabeleceu o segundo que é a graça que é o segundo pacto como que eles praticam o primeiro vocês estão cuspindo na cara de Cristo quando vocês dão dízimo quando vocês vestem um pano de saco quando vocês fazem um jejum aqui em Belo Horizonte está cheio desabençoado de pano de saco na rua abençoado embora como apóstolo de Cristo Paulo não era mais de Moisés Paulo tinha tido um encontro com o próprio Cristo acabou Moisés para Paulo pudéssemos ter sido um peso tornamos-nos bondosos entre vocês como a mãe que cuida dos próprios filhos olha no verso 8 ó ó ó ó lá vem bomba sentindo assim tanta afeição por vocês decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus mas também a nossa própria vida hum forte hein porque vocês se tornaram muitos amados por nós quantas e quantas vezes eu passei por isso nas igrejas onde eu passei igrejas entre aspas né porque a igreja somos nós que enquanto você estava ali ajudando fazendo tudo pelo pastor estava tudo beleza deixou de fazer uma coisa tinha nada disso aqui não abençoado aquele irmão lá ó fica de olho nele viu aquele irmão lá olho nele ó botava os diáconos tudo ó fica de olho no irmão Douglas lá fica de olho nele que se você sair do meu ministério a mão de Deus vai pesar é igual que lembra dos thundercats tem uns que faz igual thundercats antigos poderes do mal da terra sei lá eu amava thundercats transforma essa é por aí vocês sabem disso só os velhos conhecem thundercats os novos também conhecem né e eles botam terror isso aqui que nós estamos lendo não tem na bíblia não viu pessoal isso aqui é um conto de fada é um faz de conta não porque não é possível que isso tem na bíblia não é meu irmão não é possível sentido assim tanta afeição por vocês decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus mas também a nossa própria vida porque vocês se tornaram muito amados por nós verso 9 acabou não irmãos certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga trabalhamos e pode parar noite e dia para não sermos pesado a ninguém não isso aqui é um conto de fada né Douglas isso aqui foi invenção enquanto lhes pregávamos o evangelho de Deus se você não entendeu eu vou te explicar bem explicadinho nos mínimos detalhes amém esse cara também na praça nossa era legal Paulo estava dizendo enquanto ele pregava o evangelho de Cristo que é a palavra de Deus que estava habitando dentro de Paulo Paulo não cobrava salário da igreja de Tessalônica Paulo não chegava lá vocês tem que me pagar um salário 20 salários por mês 30 salários por mês quem dá mais quem dá mais 50 porque os pastores é tudo assim eu vou ser pastor lá mas tem que me pagar 20 mil reais por mês senão eu não aceito e o que Belo Horizonte Minas Gerais Brasil América do Sul deixa eu te contar um negócio o que eu conheço de pastor aqui em Belo Horizonte que ganha mais de 50 mil por mês abençoado não está no gibinho se eu fosse passar a lista agora acho que eu ia ficar umas 3 horas só listando o nome de cada um eu nasci fui criado no lar evangélico o que eu conheço de pastor ganhando 20 30 50 80 daí pra cima são muitos não é pouco ano de comer não tem nada pra mim comer é irmão vamos ver lá eu vou ver com a secretária vê lá não a secretária falou que não tem não e o bolso desse está assim as notas estão até caindo no chão vai pegar pra você ver leva um cocão olha o que que Paulo falou enquanto ele fazia a obra de Deus ou seja enquanto ele pregava o evangelho para a igreja lá em Tessalonicense ele trabalhava ele regaçava as mangas pra ter o alimento diário dele pra ele almoçar jantar ter roupa pra vestir lugar pra dormir porque Paulo fazia viagens missionárias aqui ele não estava na casa dele ele estava viajando pra lá e pra cá de lá pra cá pra cima e pra baixo e ele tinha que ter dinheiro para manter tudo aquilo e ele mantinha com o suor do próprio trabalho vai falar pro pastor trabalhar pra você ver humou briga tá expulso da minha igreja abençoada a igreja não é sua não sinto muito ela é de Cristo vai sair a mão de Deus vai oh que medo hein quantos e quantos dos nossos irmãos estão agora sendo enganados por esse tipo de lábia se você sair do meu ministério a mão de Deus abençoado não existe mais isso não abençoado na graça de Cristo somos livres Cristo Cristo nos chamou para a liberdade Gálatas capítulo 5 1 e não para voltar mais ao julgo da escravidão da lei de Moisés e assim sois vós aí do outro lado que estão pregando nas ditas igrejas e levando o povo de Deus a escravidão da lei de Moisés e não ensinando a verdade a liberdade do evangelho da graça de Cristo que chama Cristo em nós eu estou fiado hoje estou fiado 10 tanto vocês como Deus são testemunha de como nos portamos de maneira santa justa irrepreensível entre vocês os que creem assim era o ministério de Paulo o apóstolo dos gentios aquele a quem Deus confiou o evangelho da graça de Cristo verso 11 pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus meu irmão última igreja que eu saí se eu for te contar aqui rapaz vai dar um panelaço daqueles viu último lugar que eu passei chamado igreja o cara me chamou lá numa rodinha no meio da igreja no meio de irmãos ao invés dele conversar comigo no privado numa salinha fechada porque ele não tinha gostado de uma fala que eu disse que não tinha nada a ver que eu não falei nada de errado o cara me excomungou de cima embaixo que você não sei o que e mais não sei o que e mais e falou até babá dois diácomos até o diácomo estava discordando dele meu irmão deixa eu te dizer uma coisa o preço de Cristo foi muito alto para vocês ou esses caras chamados pastores ficar brincando de igreja ficar brincando de colher o dízimo de chamar o local de parede de templo no novo pacto o templo somos vós sois o templo do espírito santo o lugar de habitação do altíssimo não é mais parede não abençoado vai falar e o cara me excomungou de todas as formas por fim eu levantei e saí e não voltei lá mais amo demais as pessoas que estão lá são irmãos irmãs simples humildes mas que estão sendo enganados pela religião Deus não é religião eu fiz uma série de 14 vídeos procura embaixo você vai tirar todas as suas dúvidas não existe religião para Deus abençoado há que a minha denominação pode parar isso foi inventada por homens igreja não foi inventada por homens igreja foi criada por Deus e não pertence a homens pertence a Deus o cara enche a boca para falar esta é a minha igreja ô rapaz você vai tomar Deus vai dar no meio do pé da orelha rapaz você é que não fica esperto não essa igreja não é sua não é do Senhor ninguém no novo pacto abençoado nós a igreja de Cristo que é eu e você somos do Senhor não somos dele nem dele nem dela nem de ninguém somos do Senhor e ponto é meu irmão 12 exortando consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus que o chamou para o seu reino e glória a graça calma abençoado 13 calma também agradecemos a Deus sem cessar pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus que não era a Bíblia porque Paulo não tinha Bíblia a palavra de Deus ele deixou muito bem claro que era Cristo em nós vocês a aceitaram não como palavra de homens mas segundo verdadeiramente é como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês os que creem a palavra de Deus atua em nós os que cremos que somos a igreja hoje atua de fato antes não atuava porque hoje na graça nós entendemos que a palavra de Deus atuando em nós se chama o Senhor o próprio Jesus o próprio Senhor atuando dentro de nós amém somos cartas vivas nas mãos do Senhor estamos aqui para manifestar a vontade do papai e a vontade dele é que nós trazemos o equilíbrio que este mundo precisa para não virar uma Sodoma e uma Gomorra não virar um caos total estamos aqui simplesmente para trazer este equilíbrio que Paulo deixou muito bem claro lá em Romanos 9 14 então repara que Paulo ele não pregava Moisés ele não pregava dízimo ele não pregava sacrifício Paulo estava pregando a palavra de Deus e se você do outro lado diz que prega a palavra de Deus mas lá abre lá em Malaquias 3 10 opa parou você não está pregando a palavra de Deus não abençoado você está vivendo algo que Cristo já matou lá na cruz isso não te pertence é também é ah tá porque você ah tá também agradecemos a Deus sem cessar pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus vocês aceitaram não como palavras de homens mas segundo verdadeiramente é como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês os que creem porque a fé pertence somente aos eleitos a fé não é de todos se você não crê no evangelho de Cristo abençoado se você não crê na graça e tem que fazer um sacrifício e tem que levar aqui no altar que isso aqui não é altar e tem que pagar um preço vestir um pão de saco subir no monte abençoado você não está vivendo a palavra de Deus sinto-lhes informar você não está sendo homem e mulher de Deus nunca foi e a partir de agora você que está vendo esse vídeo você tem a oportunidade de ser homem e mulher de Deus verdadeiramente praticando a palavra de Deus que é Cristo em voz porque vocês irmãos tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão nas judéias vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus 15 que mataram o Senhor Jesus e os profetas esses que mataram e também nos perseguiram eles agradam a Deus são lindos bonitinhos maravilhosos não abençoado eles não agradam a Deus eles desagradam a Deus e viver o dízimo abençoado é estar desagradando a Deus praticar qualquer tiozinho da lei de Moisés é estar desagradando a Deus Paulo disse que eles são hostis a todos são homens maus por natureza 16 esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos dessa forma olha como era a luta de Paulo para pregar o evangelho dessa forma vão sempre completando a medida dos seus pecados sobre eles finalmente veio a ira Deus é amor Ele me ama irmão traz o dízimo aqui irmão Deus me ama irmão você já jejuou hoje Deus me ama cuidado abençoado a ira está chegando continua nas práticas errada a ira vem abençoado mais cedo ou mais tarde ela chega Deus não falha não abençoado sai do engano 17 nós porém irmãos privados da companhia de vocês por breve tempo em pessoas mas não no coração esforçamos ainda mais para vê-los pessoalmente pela saudade que temos de vocês cara Paulo era demais né eita glória deixa eu contar um segredo para vocês eu nunca recebi vou fazer um carinho de choro aqui eu vou eu tenho que fazer cura interior não é assim que eles falam né eu estou precisando fazer cura interior sabe por quê eu nunca recebi uma ligação do meu ex-pastor falando que está com saudade de mim que queria que eu tivesse esforçando ainda mais para vê-los pessoalmente eu nunca recebi nenhuma visita desse que dirá um telefonema ele já te ligou irmã? cuidado que esse cão guloso abençoado ele não é pastor não ele não é homem de Deus não homem de Deus não faz isso homem de Deus faz isso cuida ama protege quer estar junto quer pregar a graça quer fazer com que o meu irmão o meu próximo tenha o entendimento da graça não de Moisés isso é homem de Deus e se você está nesse lugar que esse tal homem de Deus não está te ensinando isso aqui que estamos falando abençoado ó sai vazado corre de lá 18 já chorei já fiz meu fazer cura interior cura interior rapaz vai converter a graça sai do engano rapaz eu estou bravo irmão quisemos visitá-los eu mesmo Paulo quis e não apenas uma vez mais duas satanás porém pediu abençoado veja o nosso último vídeo aí abaixo aí satanás como que era o vídeo o nome do vídeo diabos trabalhando satanás aqui abençoado não é um ser de cauda que estava impedindo Paulo não era um sistema religioso fraudulento chamado judaizado judeus povo judeu que ama de paixão a lei manda beijinho guarda o sábio faz tudo viver evangelho para eles não os que servem para eles é a lei e a igreja evangélica hoje está toda nesse caminho toda judaizada então pessoas más homens maus estava impedindo Paulo de pregar a graça de cristo estava impedindo Paulo de ter comunhão com a igreja lá em tessalônica nós falamos nos vídeos abaixo que Paulo foi preso pelo menos quatro vezes preso porque estava pregando o evangelho da graça de cristo por homens que se diziam de deus meu pastor de deus de deus sei que não abro oi para você ver não abençoado dezenove pois quem é a nossa esperança alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o senhor jesus na sua vinda não são vocês Paulo estava dizendo que eles eram muitos preciosos para Paulo eram a coroa de Paulo vinte de fato vocês são a nossa glória e a nossa alegria põe lá Timóteo abençoado é o próximo aí Timóteo doze um doze a catorze dou graças a cristo jesus nosso senhor que me deu forças e me considerou fiel designando designando me para o ministério próximo treze a mim que anteriormente fui blasfemo Paulo antes era esse ele era um blasfemo perseguidor insolente mas ele alcançou misericórdia pela graça de cristo não por moisés porque lei de moisés nunca conseguiu trazer misericórdia a ninguém porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade assim era Paulo vivendo a lei de moisés e assim são muitos que se dizem crentes em jesus mas são crentes em moisés são incrédulos não creem na graça de cristo são insolentes são blasfemos são perseguidores de cristo porque vivem moisés viver moisés é estar se opondo ao esposo que é cristo amém 14 contudo a graça de nosso senhor transbordou sobre mim juntamente com a fé e o amor que estão em cristo o jesus isso aqui é somente em cristo moisés abençoado dá tchau pra ele morreu corintios 6 13 3 vamos encerrar já corintios segunda de corintios 6 3 não damos motivo de escândalo a ninguém rapaz o que tem de pastor dando escândalo aí não tá no gibir viu não você entra no youtube aí é só um tacando pedra no outro um matando o outro um falando que vai pegar a garruxa pro outro e por aí vai é só isso e eles são homens de deus hein nunca foram homens de deus não não damos não damos motivo de escândalo a ninguém em circunstância alguma para que o nosso ministério não caia em descrédito e assim o ministério chamado igreja evangélica só está caindo e caindo em descrédito porque eles são motivos de escândalos primeiro lugar pregam lei não pregam graça esse é o maior dos maiores escândalos segundo lugar é um querendo comer o outro vivo eu já falei no procura e abaixa aí ó da série diga não a religião é tem um lá um título lá que fala sobre placas eu não lembro o título placas de igreja eu morei num bairro aqui em Belo Horizonte que ela tinha o nome de rua das igrejas de tanta igreja que tinha agora o que era mais interessante primeiro isso nunca foi igreja né abençoado para com isso era tão interessante até hoje é assim tá a igreja A não mistura com a B que não mistura com a C e com a D ai de você naquela igreja ali embaixo viu você vai lá pra você ver que eu vou te colocar no banco que a mão de Deus eu sou burra é é uma denominação que não mistura com a outra e que não mistura com a outra e que não cada um no seu quadrado abençoado vocês estão dividindo o corpo de Cristo ao invés de unir a igreja de Cristo e a única forma de unir a igreja de Cristo é somente pela graça no dia que vocês começarem a viver e a praticar e a pregar a graça de Cristo essas placas de vocês vão cair por terra sim porque a placa o negócio pra dividir o povo de Deus a igreja da aquela lá não mistura com a B A B B Bater Bati não sei o que é é uma e briga com a outra é uma querendo roubar eles falam eles usam até aquele termo pescar em aquário é um querendo roubar do outro chega o casal de irmão ali pois é pastor é que eu sou da igreja ali embaixo eu vim cá conhecer não irmão aqui que é lugar de Deus é aqui que Deus está ou mentira 7 e 1 você liga a televisão fica assim Deus está somente neste ministério truco 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 6 ou mentira este ministério é de Deus o resto é do capeta abençoado vocês que são do capeta diabo é opositor vocês estão sendo um diabo quando ensina a lei de Moisés vocês estão se opondo a Deus Deus acabou com a lei vocês estão costurando o véu ressuscitando e mandando beijo para todo mundo pode parar está tudo errado ou se vive a graça ou não vive ou vive Deus que é somente pela graça ou vocês vão viver pelos homens ser amados pelos homens e odiados pelos homens e vão perecer pelos homens põe lá Timóteo 4 tinha muito mais coisa para falar mas nós já vamos encerrar já não vamos continuar pessoal nosso papo vai continuar segundo Timóteo 4 e 5 evangelho de Cristo pegado por Paulo a Timóteo você porém seja sóbrio em tudo suportem os sofrimentos faça a obra de um evangelista cumpra plenamente o seu ministério estamos aqui neste planeta chamado terra para propagar a verdade que é Deus que é a palavra de Deus habitando dentro da sua igreja não viver mais um conto de fadas chamado Moisés Atos 20 24 Paulo falando todavia não me porto nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo se tão somente puder terminar a corrida aqui Paulo estava no início da corrida dele Paulo já estava vendo lá no final para mim a minha vida não importa se vão me matar por causa do evangelho de Cristo e de fato mataram ele arrancar a cabeça dele para mim todavia não me porto nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo se tão somente puder terminar a corrida completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar a lei de Moisés vai 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 não de testemunhar o evangelho da graça de Deus de Deus que é a palavra dele habitando dentro da sua igreja e isso nos basta viva a verdade da graça de Cristo você que está do outro lado e não viva mais no engano de homens que se dizem de Deus mas que estão aqui na frente pregando fábulas utopias coisas que não existem mais passam a viver a verdade que é a graça de Deus e ela te basta e assim você estará reinando em vida e em perfeita vitória amém aplauda o Senhor aba pai Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês que estiveram aí nos acompanhando um beijo nos encontramos domingo com mais uma mensagem maravilhosa do evangelho da graça de Deus amém assim é graça e paz